Brasil é líder mundial na realização de partos com cesariana. Reunidos em Porto Alegre, especialistas debatem como mudar esta realidade. Semana de Alimentos Orgânicos promove troca de sementes entre os produtores. Boa tarde. Em Porto Alegre, hoje, a pauta do Fórum Perinatal é como tirar o Brasil da liderança do ranking mundial de cesarianas. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, 52% das mulheres do país tiveram filhos com este método. No setor de saúde privado, este índice atinge 88% e no setor público, 46%. 30% delas desejam uma cesariana no início da gravidez. Isso é entendido por nós como sendo uma necessidade da mulher também entender qual seria a melhor via de parto para si. Porém, essas 30% que no início, por qualquer que seja o motivo, preferiram ter uma cesariana, ao longo do seu pré-natal, elas começam a ser convencidas. E no setor privado, 88% delas terão uma cesariana, mesmo que não queiram ter. No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. São 62% de cesarianas. O índice é acima do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 35%. De forma alguma, estamos preconizando a abolição ou a questão assim, vamos suprimir cesáreas no nosso procedimento. A gente sabe que a cesárea é necessária, tem indicações para isso, mas assim, orientar tanto profissionais de saúde, quanto a população em geral, de que a gente tem outras alternativas, de que a gente pode optar por outras alternativas, às vezes menos invasivas, desde que exista uma condição favorável para isso. Onde um bebê nasce é um ambiente muito semelhar a onde ele foi feito. Ou seja, precisa de um ambiente que seja íntimo, acolhedor, que haja privacidade e que existam pessoas nesse cuidado, que a mulher se sinta tão segura e tão amparada que essa intimidade revelada não se torna um constrangimento. Então, esse ambiente do nascimento, que a Rede Cegonha, através da planificação das suas ações, vem criando um novo espaço dentro dos hospitais, dentro das maternidades e trazendo uma proposta que ela é ousada, não só em termos nacionais, mas em termos internacionais. A luta contra o trabalho irregular de crianças e adolescentes será tema de evento no Parque da Redenção, em Porto Alegre, neste domingo. O encontro ocorre entre nove da manhã e uma da tarde. No local, magistrados e procuradores passarão orientações sobre o tema, além da distribuição de gibis, brindes, doces para as crianças. Haverá brincadeiras com cama elástica e piscina de bolinhas. A legislação brasileira proíbe o trabalho para menores de 14 anos, a menos que haja autorização judicial. A Transurbi iniciou a fase de testes no período do primeiro dos 15 novos trens que vão modernizar a frota. Os carros vão proporcionar conforto diferenciado aos usuários. É a primeira vez que a empresa Transurbi adquire novos carros. Esse novo trem é totalmente eletrônico. Esse novo trem vem equipado, além de um sistema de sinalização tecnologicamente mais avançado, ele traz também a climatização do salão de usuários, ou seja, um ar-condicionado para os usuários, o que nós não temos nos trens japoneses. Além disso, tem todo um sistema de monitoramento por circuito fechado de TV no interior dos trens e na própria cabine, além do sistema de CFTV monitorar os nossos trilhos e a nossa rede aérea. Os passageiros aprovam as mudanças. As pessoas vão ter uma viagem mais agradável. Fica melhor para o pessoal que trabalha, que vem de Novo Hamburgo a Porto Alegre. A fase atual vai ser de testes elétricos e operacionais. Os procedimentos devem durar 90 dias. Caso não haja imprevistos no primeiro trem, os próximos vão chegar a cada três semanas. A previsão é de que a nova frota esteja completa e em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem. O número de casos de dengue confirmados no Rio Grande do Sul desde o início do ano subiu para 67. O município com maior número de infectados é Ubiritama, na região das Missões, com 34 confirmados. Todos são autóctones. Em Porto Alegre, três novos casos importados foram registrados em maio. Desde janeiro, a capital registra 11 pessoas com dengue, a metade contraída na própria cidade. O juiz da 4ª Federal de Porto Alegre determinou a desocupação do prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um grupo de estudantes ocupou o local desde o dia 5 de maio. A reitoria da URGS entrou com uma ação de reintegração de posse, alegando que não havia sinais de saída voluntária. A sentença dá o prazo de 48 horas para os alunos desocuparem o local. Os alunos prometem recorrer da decisão. Hoje, pela manhã, o ambiente foi tranquilo na Faculdade de Direito. As barracas ainda estão montadas. Os alunos seguem ocupando o espaço. O grupo pede a elaboração de uma normativa para regulamentar os concursos públicos da Faculdade de Direito e a anulação do último concurso para o Departamento de Direito Penal e Criminologia. Veja a seguir. DMLU avalia de forma positiva a vigência do Código Municipal de Limpeza Urbana. DMLU avalia de forma positiva a vigência do Código Municipal de Limpeza Urbana.